Não fica previsível, né? Que o pior predador fica previsível. Se ele ficar previsível no tiro, ele é possível. Ele sabe usar os recursos do... Ele sabe utilizar os recursos do predador direitinho. Entendeu? Eu achei ele um bom player. Claro que ele tem que dar umas otimizadas em algumas coisas. Tem que aprender umas matchups. Porque infelizmente na Steam você acaba não pegando muita matchup. Nós devemos ter o que? Hoje em dia na cena brasileira da Steam deve ter o que? Dez jogadores. Não, a gente acabou de... A gente estava comentando isso aí. Vinte e cinco pessoas no mundo inteiro jogando. Dez aqui no Brasil. Quer dizer, metade do mundo da Steam do Mortal Kombat é brasileiro. Exatamente. Entendeu? Então daí você já consegue ter uma ideia para ver como é que é. Mas eu acho ele um bom player. Eu acho que ele é um bom player sim. Eu já chamei o Bigotem aqui. Estou esperando ele entrar. Antes dele entrar eu vou... Vamos colocar o cardzinho do Overlord aqui. O Overlord joga de Shinnok. Ele é aí da sua terra, Buiu. Ele é de Minas. Overlord daqui? É, o Overlord é daí. É aquele, é o Overlord. Depois aí do Steam. Vamos colar nós vamos jogar a Steam offline, porra. É, viver de Steam não dá não, velho. É, joga offline, jogava né? Não, não, lembrei. Não, joga massa. Goga massa. Lembrei ele, pode crer, Manin. Pô, você subiu, hein? Você não coloca a gente? Lembrei, cara. Joguei ele para a Luzi. Lá! Mas ele deve estar melhor, né? Se fosse hoje, Manin. Você ia me ganhar de 20 a 0. Acho que até para o Eddie Ray eu perco hoje. Fácil! Vou chamar o Bigotem de novo aqui. Nosso querido Bigotem. Show de bola. Bom te ver, viu, Manin? Boa sorte para você aí. Vou estar torcendo escondido. Ó, galera, lembrando aí, ó. Nós vamos ter um sorteio no dia 14 do set, tá? É, quinta-feira que vem. Nós vamos ter um sorteio do GTA V, versão da Steam, tá? Para participar, é o mesmo procedimento do Street Fighter V. Você precisa seguir o canal da Steam, da Stream, do Twitch, e estar online no chat na hora do sorteio, tá? Se você não estiver online, você não concorre. Não adianta só você estar com... Ter seguido. Na hora da... Não precisa você estar... Não precisa de barra, nada, né, Vini? Nada. Não, mas eu digo assim, tipo, não precisa acompanhar a Stream o tempo inteiro pelo YouTube. Na hora que for fazer... Porque tem muita gente acompanhando pelo YouTube porque, às vezes, a qualidade fica melhor. Dá menos lag. Só que na hora que for fazer o sorteio, nós vamos avisar. O pessoal venha para o chat do Twitch, tá? Para poder estar concorrendo. Se você não estiver no chat, você não vai concorrer ao GTA. Isso aí. E lembrando, quarta-feira agora, vamos ter o primeiro Team Battle do Combat Club Arena, tá? O primeiro Team Battle, nós fizemos um aleatório, tá? O pessoal foi escolhendo, as cabeças de time foi escolhendo. O nosso panela. É, exatamente. O loteiro, esqueci a ver, rolou até a deposta aí. Os caras já precisam ter dinheiro na conta do outro, a participação de time. É igual futebol, né? Teve nego aí, pelo que falaram aí, o passe do Tatsuya Hara foi comprado com um Hot Toy aí de 2.500 reais, tá? O negócio não foi fácil, não. Nós vamos ter quatro times, tá? O formato vai ser muito parecido com o The King of Fighters. O primeiro lutador é um contra um. Conforme você vai ganhando, vai eliminando o outro, entendeu? Quem tomar três por um vai ser zoado. Já se lembra disso. Eu tô abalado aqui, antes de começar, que trem feio. Tô com medo aí. Ó, um dos times nós vamos ter Léo Broly, AGG Conqueror e TS Richthofen, mais conhecido como Jovem Gafanhoto. Pra outro time teremos o Betá de Zuehara, Opa Jack Bauer e Opa Rodrigo Zero. O Tatsu foi meio panela nesse time aí, mas não vamos comentar sobre isso, não. Mostra os bolsos aí, Tatsu, tá roubando. Na outra FT teremos Opa Joker, Opa Bernie e Opa Eu, contra FTT Nerd, FTT Joseph e FTT Felipe Rocha. Opa contra FTT, o inferno? É, vamos ter que dar rolar um inferno aí. Vamos ver como vai ser as lutas aí, tá? As primeiras Team Battle vai gerar pontos pros times. Provavelmente vamos acabar desenvolvendo aí alguma coisa pra fazer um meio que uma final dos Team Battle. Mas vai ser quarta-feira, a partir das 10h30, tá? Mesmo bate horário, mesmo bate canal de sempre, galera. É, mas tem que rolar um trash talk desse FTT contra o outro, hein? Vai, vai. Não podia chegar a mãe do outro? Vai dar aquela mãe do cara com o Fandango. É nada, cara. Esse pessoal do FTT que vai lutar com a gente aí, o pessoal é gente boa, cara. O pessoal eu conheço, o Roxy, eu tenho bastante contato aí. É muita gente boa. Meu pupilo de Johnny Cage. Nerd, um bom player de Kung Lao. Aí o Joseph, eu fiz uma FT com ele de Cassie contra Sector. Foi bem apertado, cara. Não foi fácil, não. Falar pra você que não foi uma luta fácil, não. Deixa eu voltar pra luta aqui. Eles estão terminando o lag check deles. Deixa eu já alterar o placar aqui. Vamos ver aqui. Bigotem, ele tá no lag check jogando de... De... Não, combo check total, né? É, o combo check aí. Ele tá jogando de Cassie, mas o main dele mesmo é o Predador. Uhum. Entendi. Pare, monstro! Cara, o Raider tem as melhores falas no meio da luta. Quando ele pega o Reptile, ele dá o tapa na orelha e... Pare, monstro! Já viu? Cara, eu ainda prefiro as falas do Johnny Cage, cara. Pra mim, acho que são as melhores. A do Irmac, quando vai no começo de luta, o Irmac vira pra ele e fala... Nós viemos se destruir. Não, ele fala assim... E aí, Mac? Aí o Irmac, nós viemos se destruir. Aí ele fala... Nós? Você trouxe sua mãe também? O Johnny Cage é folgado, né? Ele e o Aaron Black. O Aaron Black também é foda. O Aaron Black é... E tem também a da Kitana, que ele faz uma referência ao Animaniacs. Quem é das antigas aí vai lembrar do Animaniacs aí. Na hora que a Kitana entra ali... Olá, enfermeira! Bom, valendo agora, tá? Primeira luta. Só informar, galera. O povo da skin sempre coloca a sala de treinamento, porque... Devido à má otimização do jogo, é o único cenário que não tem frame drop. É o único que dá pra você jogar mais instavelmente aí. Bora lá, vamos começar. Valeu, bicho! Bigoto, surpreendendo ele no podcast. Quando eu joguei contra o Overlodge, cara... Ele tinha um defeito. Ele dava esse teleporte do Shinnok aí... Sem parar. Sem parar. É, eu vi ele comentando isso na stream ali no chat. Eu vi ele falando que ele teleporta muito. Ah, porra. Já a primeira leitura da QS aí já tomou uma... Cacetada na orelha. A QS abusou, fez a string unsafe. Não tá nem aí, isso é safe, safe. Nós tamo na Steam, explicada unsafe. Ó! Bela punição do Shinnok ali, levando o primeiro round. Show de bola. Pô! Bom Wiff Punish ali da QS. E não tá nem aí, ó. Backflip na história, Vini. Cara, backflip de 6 frames, é... Com armor ainda, eu acho que dá saudade em muita gente. Potó tem saudade. É... O defesa do Shinnok, hein? Olha, eu vou te falar. Aquela punição ali do teleporte, hein? Uhum. É o que eu tinha falado antes, irmão. É o bicho é nóia-dássio. O bicho é o gorro. Dropou ali. Ih, a umbrada nóia. A coqueira conhece bem essa umbrada nóia aí. Perdeu treta graças a ela. Cara, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que esse... O Dump Flame Ball do Shinnok aí, eles não são tão safes quanto eles são no patch novo, né? Lógico que não. Mas o Netcode aí... Que tá rolando hoje na Steam, irmão. O Hell's Park do Shinnok é... É a dança do Shinnok, né? É igual o Hell's Park do Shinnok no Ultimate, né? É, claro, não estoque. Abusou ali do... Ele podia não... Ele não conseguiu ver o hit confirm. Acabou usando o backflip ali sem ter barra e foi punido por isso. Overlord acaba levando a primeira luta. 1x0 Overlord. Agora eu vou contar direito. É verdade. Conta aí, Vini. Pega o pauzinho. Vai lá na cozinha. Pega os baguinho de feijão. Eu coloquei os paliços de dente aqui. Tô cortando os paliços de dente aqui. É igual um truco. Volta os tenta aí. Exatamente. Bigotem mudou pro Predador porque viu com a cast dele. Não vai ter muito o que fazer contra o Shinnok. Agora começa a guerra, né, bicho? Call of Duty. Call of Duty. Pô, Call of Duty. Eu te amo, cara. Mas aquela umbrada noia foi foda, velho. Já começou o D4 do macete. Qualquer lugar do mundo. E começou o Zuni, cara. O Zuni. O Zuni. O Zuni. Já confirmou um bom combo ali com o Plasma Low. O pessoal que tá com saudade aí do Caveira aí. O Zuni do Predador tá funcionando. Aqui tá massa. Aqui é o Predador Turbo ainda, né? Aqui é o Predador na versão 2 Hadug. E quase... Exatamente. É isso mesmo. É o ladrão. O ladrão de carro. O Plasma Shot sai com dois socos no saco ali. Bigota elevou o primeiro round. Quase um Flawless. Overlord Drop. Bom combo. Mas recuperou de novo. Confirmou. Entrando no Vortex ali. Vai tomar um agarrão de 16%. Nada roubado. E Nego reclama ainda do Jota... Do Johnny Cage da tela vermelha. Né, Blackstone? Essa frase foi pra você, viu? Eu queria fazer uma pergunta pro Conker no chat. O Shinnok consegue usar a skill bosta do Predador no meio do Trance? E recupera antes de acabar ou não? Recupera. Então a gente vai tá usando, né? Bom, pelo menos eu acho que na nova recupera, né? Não, é a mesma coisa. Não mudou isso não, né? Mudou? Agora o Shinnok vizinha. O Shinnok te deu o jogo, é muito fácil. Bom, o Predador tá... Muito melhor. A pressão ali. Nossa. Foi com 4 laser. Pressão do Korn, é eterna. Vai tomar Flawless. Se ele não fizer alguma coisa, ele vai tomar Flawless. E vai tomar o Brutality. É o primeiro do... Não, o Bigor que respeitou. Não, é o segundo Flawless. A primeira luta tivemos aí. Galera, 1x1, né? Esse é o tema, né? Conta aí, Vini. Conta pra mim aí, Vini. Conta. Não, o Coqueiro me corrigiu aqui. Ele falou que não recupera não, viu? Booyou. Nem na nova, nem na velha. Por isso que não usa mesmo. É terrível. Mas como o Conqueror sempre usa a versão X dos golpes, a versão X do... Da invisibilidade do Predador não tira dano na defesa. Então, às vezes, é uma sede que você tenta dar um pulo pra trás, ficar invisível. Ainda mais na versão 2 Hadouk, né? Que todo mundo dá chip damage eterno. Exatamente. Pode ser uma log. Bello punch do teleporte ali. Tomou a ombrada. Eita, esse é o overhead aí, B. Jesus. Ele não esperava não, porque ele deu o jogo inteiro. O primeiro overhead da partida foi esse aí. Ele não adivinha mesmo. Cara, ele vai ter que parar de teleportar por causa do disco do Predador. Não tem o que ele fazer. E nem ficar pulando. É. O disco do Predador... É anti-teleport, com certeza. Uma coisa que eu aprendi jogando contra o Predador foi parar de pular um pouco, cara. Porque você pulou, se você não tá tomando tiro, você tá tomando disco, cara. Não tem o que fazer. Com certeza. E... E disputar Zuni com o Predador também é muito ruim, né? Até que o Hellspar chega no Predador pra longe deu cinco tiras. Rápido 2. Fute. Recorreu ali. Tomou um low justo de sete frames. Mas é rápido que muito pouco esse low aí. Boa defesa do overhead, hein? Hummm, reviu a gap ali, o armor ajudou É verdade, se o Predador tiver barra e o Shinnok dá o Hellspark na distância que ele tá dando ali Não tem nem mixap, é só dar barra e é garantido Exatamente Agora o Bigotten não tá aproveitando também do zoning do Predador Isso daí que eu tava falando Manter o Shinnok a distância É uma match muito ruim pro Shinnok porque o Disco corta o Teleport e o Tiro corta o Hellspark Com certeza, terrível, eu acho essa match uma das piores do Shinnok Nosso especialista em Shinnok e Konk vai confirmar Essa match aí bem horrorosa Enquanto a gente falava da match aqui, o Bigotten levou mais uma Atropelar Quase outro Flawless Será que o Overlord tem um outro Shire pra poder recuperar essa match aí? Se ele tiver um Shire de pressão com dois golpes rápido Acaba com o Predador Cara, eu achei tipo assim, o problema não é nem o Shinnok em si Porque nesse jogo não tem match muito ruim, né? Tirando o Goro que tinha match ruim pra todo mundo Cara, se eu falar pra você Que a match do Goro contra Johnny Cage não é ruim, você acredita? Não acredito Você é jogando Johnny Cage? Não, qualquer um Qualquer Johnny Cage Não, não É, é, mano Mas por dois motivos Primeiro, ele tem um poke Se eu não me engano são de 5 ou 6 frames O poke do Goro Ele tem um armor de 3 hits E o Nut Punch do Johnny Cage E o Ifa no Goro Se você não fizer no tempo certo Ó, gostei do... Já começou ali, já trocou de personagem Flamefish, vamo ver Foi o que eu falei Um Shark tenha dois hits rápido Uhum Tem vários Ele tentou dar um break ali Não, ele tentou usar um parry ali Mas acabou não dando muito certo não E toma a gancho Toma a gancho E é agora, hein É agora Ih, agarrou Vai tomar um flame no low ali E matou Ó, matou Falei Gostei, hein Boa troca aí do Connolly o que, hein? Muito melhor, gente Porque aí os dois podem se zonear E não na pressão É vantagem do total do Liu Kang É, Liu Kang quebra o armor do Predador Fuma, né? Fuma Aí, ó Fumar, gente É bem de fato Belo pulo ali pra sair do armor Tomou um combate com o Hard Knock Down ali E agora é a disputa, hein, bicho Quem tem a piroca maior aí do Zune, ó É, mas ele não puniu ali Ele fica negativo com aquele O Flying Kick aí do Liu Kang Não puniu de novo E vai levar Vai levar Olha a reação aí, bicho Olha o olho do Tigre aí surgindo, bicho Agora Agora é o olho do Tigre Bom, galera Dois a dois, né? Dois a reação, mano Pagam seu respeito Há um novo king Novo king Novo king Predador Ele manteve aí o hashtag Manteve Mas que é hashtag? É, o risco tem Hashtag com essa É, então O nosso querido amigo HellGunch aqui Mandou pra mim no WhatsApp aqui Confirmando a história que eu falei do Goro Com o Johnny Cage E o Goro ainda pune com full combo Ajoelhada do Johnny Cage, hein, mano Que isso? Existe essa pessoa? É o do nosso amigo Goro, velho Acho que ele ficou com raiva de morrer Pra ele no primeiro filme Cara, tô gostando do Johnny Cage O Johnny Cage já é uma escolha Tá muito melhor que o Shinoff Jogando no chão Zuneando O Liu Kang O Liu Kang tá muito melhor que o Shinoff Sim, é Shard Rushdown com o Zune Ele É É É que depois que você pega a match do Shard O pessoal acaba falando que fica uma match muito fácil de se ganhar Porque é repetitivo, entendeu? Ele não tem muito o que variar, entendeu? Mas Se você acaba não conhecendo a match Meu, pra você perder Só esse chip absurdo dele que leva na defesa aí O que enche de barro Acho que nem o Kung Lao Antes desse patch do Da Steam aqui Teve um patch no Kung Lao Que tirou um pouco do Eita, peitou o Armon Nossa, que leitura agora do Begota A leitura do Armon pulou Que isso, hein, não É, ele vai acabar Perdendo o round aí Por causa desse parry Pois é, esse parry tem que ser feito assim Depois de uma série de leituras durante o jogo Você dá o parry Se você ver que o cara sempre tá punindo Vai te bater Exatamente Se você ficar usando ele Não tem mix-up Você não fez a leitura Você simplesmente julgou o dado Se você ficar usando ele aleatório aí Acontece isso Acaba sendo punido e perde a luta Temos aí 3x2 bigote Vamos ver Eu, se eu sou o Overlord Eu manteria o Liu Kang Eu não trocaria não Eu só evitaria um pouco aí Os parrys E eu pressionaria mais na defesa Ele não tá pressionando Tirando, usando O chip damage do Liu Kang E ele não tá usando a melhor stand do Liu Kang Que é a back 1x2, né Que aquilo ali é bom demais É, que corta tudo É isso mesmo Ah, e menos 3 Ah, excelente Uma das melhores zinhas Acho que Do jogo Acho que é essa do Liu Kang Mete a mão E ele também não tá usando o D3 Que é positivo Um poke na defesa positivo Olha lá Ele podia ter usado Os soquinhos ali Exatamente Pra fazer isso Ele não tá confirmando O terceiro chute Ele tá dando duas Agora no chip Agora eu não sei pra que Que ele deu esse chute Noia supremo Pra que, velho E sabe o que eu falei Ele ganhou o round Dando o chute noia Do senhor Kai Olha aí Olha lá Ele pode estar usando Mais um desse Do frente 4x4 Aí do Liu Kang Olha aí, Vini D3 de parry Mais um parry Eu acho que ele não Tá ouvindo a gente Ele tem que parar Com esse parry aí Porque vai acabar custando A FT Se ele não parar de usar ele Não deu nenhuma pedra Até agora Bigota e não caiu em nenhum Nenhum Ele tava tendo uma leitura excelente Do uso de parry Boa Isso aqui que é isso aí Banda carta Olha que bug, velho Ah Paulo Vision, velho Mais um parry Não, olha o que Tem que fazer uma pose aqui E tomar uma porrada Não pode Mas levou Conseguiu levar com essas farofas aí Mas levou a luta Chega 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 O que eu falo dá o contrário E 3x3 Há um novo king Predator Liu Kang Bigota e não vai Vamos ver se ele consegue voltar Aproveitar um pouco do zone aí Com a pressão que ele tava fazendo aí Que foi o que garantiu a terceira luta pra ele Bela defesa Tomou o primeiro Tô de bola Bom Bom combi, hein Belo confirme ali do Overlord Esse macete do bigota é muito bom De ele terminar o cara em knockdown E atacar o disco Então o cara não pode levantar no armor Porque ele vai Vai quebrar Vai tomar 2 hit E vai quebrar Precisou usar o breaker pra não morrer ali Vamos ver se consegue se recuperar Hum O ifou o primeiro hit ali Não confirmando Não confirmando Ih, matou Show de bola O predador tá exatamente onde o Overlord quer que ele fique Que é no canto Onde ele não tem muito pra fazer Com o armor lento, né Exatamente Com certeza Bom Não viu que entrou Esse grebe aí Acho que ele não viu Que tinha entrado com firme ali Pra poder concluir o combo Mas De qualquer maneira Valeu Belo uso do armor Na leitura ali Da ativação do Do flamefish do Liu Kang O Eu ia falar exatamente isso O Overlord precisa parar de pular um pouquinho Por causa do disco do predador O bigota usa ele muito bem Mais um parry Que vai acabar custando o round pra ele O problema tá que o bigota não tá conseguindo manter o jogo do predador de perto Que é você usar qualquer string com tiro Nos cancels também, né Fazer o... Isso Ele tá... O Overlord tá fazendo ele ficar longe Que pra ele é muito bom Bela Confirme agora Teve que usar o... O breaker Excelente armor, hein Boa Muito bom armor Ele pegou o cara muito longe E tá no corner Seis hits, trinta por cento Vai levar Qualquer coisinha agora leva Leva Que que é isso Tira o ar Igual diria o amigo Caberex Estragou o velório Estragou o velório Tá bem matado Como diz o poto Como diz o Caberex Muito bom mesmo Predator Vamos ver aí Se esse Overlord vai manter o Liu Kang Ou... Eu não voltaria pro Shnok Eu também não Eu acho que ele tá jogando muito melhor de Liu Kang Bom Vamos ver Se ele conseguir parar um pouquinho de pular E o teleporte Ele consegue dar problema sim O que acabou ferrando ele na primeira luta Foi exatamente o excesso de pulo Eu tô gostando das FT O nível tá massa Eu não conheci os jogadores tirando o Overlord aí Eu tô gostando mesmo É, então Pra quem esperava um nível bem baixo Igual algumas FT que rolou na PSQ Não vou citar nomes Porque eles tão ouvindo no chat Mas O nível das lutas O outro tá muito bom Eu tô gostando muito O que tá faltando mesmo é conhecimento das matches Bom combo do Predator agora Bom, 33% no time Ele vai baitar o armo do Shnok Que passa direto ali E sempre tá fazendo isso No wake-up ele pula neutro E outra leitura Mais um belo confirme aí Deixando com 1% de vida aí O downtree do amor do Predador ali O chutinho mais feio do jogo Levou um round aí Match point bigota Match point bigota Ah, o macete down for Hell's Park é usado aqui também É, stringa a perna né Boa defesa ali Boa defesa, na verdade Excelente Belo confirme E vai começar o Bartex Excelente Hum, não sei porque usou o gancho Mas Ainda A match tá favorável pra ele ainda Uhum Tá com a mão na mão E aquele Punido Mas o pior é que nesse caso Ele não tem muito o que fazer Porque ele ativando ou não O X O Predador acaba punindo Uhum Tipo agora Mas não tão perto né Bello confirme ali 31% Saiu bem do canto O Overlord Mantendo a pressão Vamos ver se ele consegue usar uns baits legais ali Pro O Predador acabar gastando o Armor né Aga gastar a barra Boa letra de novo Mais um teleporte punido Vixe Ia fazer o combo Massa ali Ia, ia Caravilhoso Ah E o teleporte com a punição Acaba levando A FT Bigotem 5x3 Cadê o Fatate? Fatate, cara Quero ver Bigotem Ah bom Achei que não sabia os inputs do Fatate Cara Bela luta dos dois Eu achei que agora Na última luta O Shinnok foi muito bom O Shinnok do Overlord voltou muito melhor O problema é que a leitura Nos teleportes do Bigotem Estavam perfeitas Perfeitas Eu acho que ele É igual aquilo que eu falei no início né Ele O teleporte Se você for Ficar um pouquinho previsível O custo-benefício é muito negativo Exatamente Exatamente Você morre Exatamente Exatamente Foi isso mesmo Ser usado esporadicamente né Pra você surpreender Não ser surpreendido O tratamento Doce Que A